Subo no banco, vejo a caixa que ela deixou em cima do guarda-roupa, estico o braço e alcanço um de seus livros favoritos. Página 1 Certo dia, já na minha velhice, um homem se aproximou de mim no saguão de um lugar público. Apresentou-se e disse, eu a conheço há muito, muito tempo. Todos dizem que era bela quando jovem. Vim dizer-lhe que pra mim é mais bela hoje do que em sua juventude, que eu gostava menos do seu rosto de moça do que deste hoje, devastado. Muito cedo na minha vida ficou tarde demais. Quando eu tinha 18 anos já era tarde demais. Entre 18 e 25 anos meu rosto tomou uma direção imprevista. Aos 18 anos envelheci. Não sei se é assim com todos, nunca perguntei. Creio que alguém já me falou dessa investida do tempo que nos acomete às vezes na primeira juventude, nos anos mais festejados da vida. Esse envelhecimento foi brutal. Eu o vi apossar-me dos meus traços um a um. Alterar a relação que havia entre eles, aumentando o tamanho dos olhos, fazendo mais triste o olhar, mais definida a boca, marcando a testa com rugas profundas. Não tive medo e observei o envelhecimento do meu rosto com um interesse que teria dedicado a uma leitura. Sabia também que não estava enganada, que um dia ele ficaria mais lento, tomando seu curso normal. As pessoas que me haviam conhecido à época de minha viagem à França, quando eu tinha 17 anos, ficaram impressionadas quando me viram dois anos mais tarde, com 19. Aquele rosto novo eu conservei. Foi meu rosto. Envelheceu também, é claro, mas relativamente menos do que devia. Tenho um rosto lacerado por rugas secas e profundas. Sucos na pele. Não um rosto desfeito, como acontece com pessoas de traços delicados. Contorno é o mesmo, mas a matéria foi destruída. Tenho um rosto destruído. Tem um rosto destruído. Tem um rosto destruído. A leãozinha está tão grande. 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 Quem mantém. Vamos falar um pouquinho do sertanejo. O herózinha está tão grande. A leãozinha 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 está tão grande. E hoje eu vim aqui para mostrar a vocês. Alguns tipos de bonecos. Porque existem milhares. Centenas de formas de se trabalhar com bonecos. Eu tenho aqui alguns bonecos em mãos. Que gostaria de mostrar para vocês. E logo depois mostrar um boneco. Que a gente pode fazer. Confeccionar aqui um boneco. Para que vocês possam utilizar em casa. Ou na escola. Onde vocês acharem que é bacana. Bom. Entre os bonecos que nós temos aqui. Por exemplo. Nós temos um boneco. Como esse. Que é o boneco de fio. O boneco de fio. É um boneco onde. Você tem a boneca aqui. A marionete. E você tem. Essa peça. Que a gente denomina de avião. Com esses fios. Que servem para manipular o boneco. Dar vida ao boneco. Meus queridos. Achei. Bom. É um boneco. Que. Muito utilizado. Principalmente na Europa. Aqui no Brasil. Também tem muitos bonequeiros. Que trabalham com esse tipo de boneco. Muito bacana de se utilizar. Aqui a gente tem. Outro tipo de boneco. Que é esse falcão. Um dos personagens. Humorísticos. Da nossa. Cultura aqui. Do Ceará. Que é um boneco. A gente chama de boneco. De balcão. Porque ele é manipulado assim. Num balcão. Uma mesa. Boneco de mesa também. De manipulação direta. Onde. Se existe. Três manipuladores. Para trabalhar. Com esse tipo de boneco. Um que vai dominar. Aqui a cabeça. E a cintura do boneco. Outro. Que vai trabalhar. Com as mãos do boneco. E outro. Com os pés. Então. É um boneco. A vida dele. Se dá. Através de. Seis mãos. E três cabeças. Então. Tem que ter. Muita. Vamos dizer assim. As pessoas. Tem que estar. Bastante integrada. Bem ensaiada. Para que o boneco. Tenha. Uma vida. Só. Um personagem. Só. Trabalhado. Com três. Manipuladores. Aqui. Os três. Manipuladores. Para se fazer. Esse boneco. Nós temos. Também. Um outro. Boneco. Aqui. É um boneco. De vara. O que. Que é de vara. Porque. Ele. Tem uma vara. O manipulador. Segura. Nessa vara. Uma articulação. Um gatil. Para. Articular. A boca. Do boneco. E esse. Aqui. É um. Vioreiro. Que é um personagem. Também. Da nossa cultura. Muito conhecido. Na cultura. Se é. Vioreiro. Aqui. E tal. Eu vou. Contar. Para. Vocês. A história. Do Zé. Ninguém. Aquele. Que. Chegou. Muito. Bem. Aí. Vai. Vai. Temos também. É. O boneco. É. O boneco. É. Geminado. Que é um boneco. Que a gente veste. Como essa boneca. Aqui. Você veste. No corpo. E o manipulador. Fica por trás dela. Trabalhando aqui. E andando com ele. Né. Se chama. O boneco. Geminado. Que vem. Geminado. Geminado. Do manipulado. E tem também. Aqui. Um boneco. A gente trabalha muito. Que é o marote. Durante vários anos. Até hoje. Estadual. Programa. Nas garras da patrulha. Nós. Fizemos. Durante muito tempo. E. É um boneco. Quando você. Pode ser. Um manipulador. Dois. Quando é dois. Um veste. As mãos. E o outro. Veste. A parte da cabeça. E se. E fica por trás. Do boneco. É. Quando é só um. Veste. Só uma mão. Só pra. Dar uma. E aqui. A gente se esconde atrás dele. Mora. Bicho. Tá entendendo? Eu sou um cara. Muito legal. Falou. Meu irmão. Bicho. Legal. Gostei. Muito. Gostei. Gostei. Pra vocês. É um boneco. Também. Muito expressivo. Muito utilizado. Pro vídeo. Pra televisão. Feito de esponja. Boneco leve. Bacana. A gente tem também. Bonecos. O mamuleno. Que é um boneco tradicional. Aqui do. Nordeste do Brasil. Que é um boneco de luva. Luva por quê? Porque você veste ele. Como uma luva. Um boneco de luva. Popular. Geralmente. Ele é feito em madeira. Esse aqui. Esse aqui. Não é de madeira. Mas. Num boneco tradicional. É na madeira. E aqui. Você trabalha com ele aqui. Um boneco de luva. Às vezes. O manipulador. Ele pode trabalhar com dois bonecos. Ao mesmo tempo. Opa. Eu sou neguinho. Mateu. Bicho. Que nunca morreu. Nem tem medo de quem morre. Meu cabelo é muito. Mas não aguenta grampo. Eu piso no meu chão. As tapioca. Tudo a levanta. Sou primo legítimo do Cacimiro Coco. Que mora para ali. Para o lado da serra do coco. Na minha casa. Menino. Todo mundo é coco. Meu pai é coco. Meus irmãos são coco. Minhas irmãs. Tudo queimam. Minha mãe é velha capeira. Que passa o tempo todo. Trepada no pé de coco. É desse jeito. Segura. Menino. Hehehehe. Eita. É um boneco interessante. Um boneco que. Na maioria das vezes. Não tem muita articulação. Nem de boca. Nem de olho. Nem de nada. Mas. Exige do manipulador. Uma sincronia muito grande. Para interpretá-lo. E trabalhar com o público. Se comunicar com o público. O público. Temos bonecos. Mais simples. Né. Que são. Por exemplo. Um bonequinho. De você vestir. Para brincar. Que. Oh. 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 Eu sou o cachorrinho. Oh. Oh. Eu sou o cachorrinho. Hehehehe. 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 Velho. Um moleque bem simples. Mais simples. Mais simples do que esse. A gente tem também. Um boneco que você pode fazer em casa. Muito tranquilo. Eu até vou mostrar aqui para vocês. Ó. A partir de que. Esse boneco é uma meia. Um meiãozinho. Um meiazinho. Dessas que você usa. No dia a dia. Você coloca. Algum. Cola. Uns pedacinhos de velcro nele. E. Você vai. Ter um bonecozinho. Para você brincar. Com. Com. Com seu filho. Com a sua filha. Investir as crianças. Ou as crianças mesmo brincar. Você faz uma boquinha aqui para ele. Bota o dedinho aqui ó. Mas assim com o polegar. E com o resto da mão ó. Aí aqui você. Crementa ó. Põe o olho. Olha ó. Se quiser botar um narizinho também. Aqui uma. Alguma coisinha aqui. Do lado. Aí ó. Que é lã. Coloca o cabelinho dele. Ó. Você tem um solquetezinho ó. Pô pessoal. Legal hein. He he he. Quem quer brincar comigo. Bora brincar. Vou. Adoro brincar. He he he. Eita. Legal demais. Bom. Esses são vários. Bonecos né. Como eu falei. Existe N outros. É uma infinidade de tipo de bonecos. Por manipulação né. Vai da imaginação e da criação de cada artista. E agora. Eu vou mostrar para vocês aqui. Como confeccionar um boneco simples. Um boneco que você pode utilizar em casa. Tá certo. Vamos lá. Gente. Agora nós vamos confeccionar aqui um boneco. Um boneco bem simples. Mas muito bacana. Um boneco bem divertido. Para a gente brincar com as crianças né. Nesse momento que a gente está dentro de casa. Se protegendo. Dessa pandemia. É uma oportunidade que a gente tem de fazer uma atividade. Inventar uma atividade com a criança. Para se divertir. Para brincar. E esse boneco é legal. Porque ele é tão simples. Que você pode fazer já. Com os seus filhos. Ou pode começar a confeccionar com eles. Que eles vão curtir. E depois brincar com eles. Fazendo teatro né. Olha. O bonequinho é esse aqui ó. Olha. Eita. Opa pessoal. Eu estou aqui. Opa. 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 Vamos brincar pessoal. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Que eu estou a fim. Me divertir. Eu quero brincar. 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 Olha. É um boneco muito simples. Vou mostrar aqui o material para vocês. Vocês vão ver que é tudo que você já tem em casa. Para fazer esse boneco. Tá bom. Vamos lá. Vamos começar a confeccionar. Vou mostrar o material agora. Tá bom. Bom gente. Agora vamos mostrar para vocês. O material que você precisa para confeccionar aquele bonequinho né. Tá aqui. Um tecido qualquer que você tem em casa. Pode ser uma camisa velha. Um pedaço de vestido. Um pano de prato. Um pedaço de tecido para fazer a roupa do boneco. Papelão. Qualquer tipo de papelão. De caixa de papelão que você tem em casa. Para a gente recortar das mãos. E recortar o ombro do boneco. Um barbantezinho. Ou qualquer tipo de linha. Para poder amarrar ali a cabecinha do boneco. Um pouquinho de cola de isopor. Que é a cola que facilita mais colar o tecido no papelão. Esse tecidozinho que chama aqui pluminha. Que talvez você não tenha em casa. Que é o tecido. Aqui está o velcro né. Mas você pode ter uma flanelazinha de microfibra. Flanela de microfibra também tem que dar essa aderência ao velcro certo. Pode ser uma flanelinha de microfibra. Um pedacinho de velcro para fazer a boca, o nariz. Colar os olhos né. Fazer os olhos. É o carrapicho que a gente chama esse velho. A parte macho do carrapicho certo. É precisamos também de ferramentas. Não. Material ainda. O isopor. Uma bolinha de isopor. Ou outra bolinha que você tem em casa. Pode fazer de meia também. Tanto faz né. Três palitinhos. Pode ser inclusive palitos de churrasco. Que é o mais fácil de você ter em casa. Ou se não tiver qualquer arte que você possa fazer. Três artezinhas de madeira. Ou de qualquer outro material que você tenha. Tampinhas de tubo de pasto. Tampinhas de refrigerante. Qualquer tampinha para você fazer indumentário. Fazer olho. Fazer ouvido né. Rolha. Também se você tiver. Pode usar a rolhazinha do vinhozinho né. Você corta aqui um pedacinho da rolha. É. Precisamos de ferramentas. Uma tesoura. Uma espatulazinha. Uma palitazinha. Que pode ser um palito picolé. Qualquer espatulazinha. Só para você melar cola. Para você utilizar. Fazer a colagem. Um lápis. Para você desenhar. No papelão. A ombreira. E as mãos do boneco. Ou uma caneta mais porosa. Para ficar mais fácil de visualizar o desenho. Aí fica a seu critério. Tá bom. Então vamos agora. Partir para a confecção. Vamos dar início a nossa confecção. Não vou fazer a confecção toda. Vou apenas fazer o passo a passo. Porque senão levaria muito tempo para esse vídeo. Mas é muito simples. É uma receita de bolo. Para você fazer. A gente pega a bolinha de isopor. Ou outra bolinha que você tem em casa. E faz um orifíciozinho. Um orifício aqui. Para poder. Enfiar essa arte. E deixar. E fixar ela aqui. Certo. Você pode colocar um pouquinho de cola. Aqui na ponta da arte. Para poder. Fixar ela melhor. Para não ficar jogando. E depois que você faz isso. Você vem com o tecido. O tecido pluminha. Tá. O tecido que a gente já explicou para vocês. Ou a flanela. E cobre. O boneco. Dessa forma. Com o barbante. Você vem. E faz. A amarração. Puxa bem. Para ele ficar bem esticadinho. Tá. E faz. Amarra aqui. Para você ter. Exatamente. Esse formato aqui. Amarrado. Com o barbante. Aí. Você depois corta. O excesso. Que sobra aqui. Do tecido. Corta aqui. Pronto. Já tem a bolinha. Na arte. A cabeça do boneco. Pronto. Está pronto. A cabeça do boneco. Depois disso. A gente vai fazer. A parte das mãos. A gente pega o papelão. Desenhou. Já. A gente recorta. Essas mãos. E. Aqui. A ombreira. Então. A gente faz. O recorte. Com a tesoura. Recortando. Até. Ter. Esse pedacinho aqui. Onde. A gente. Já. Faz. Um furinho. Com a própria tesoura. Certo. Para passar. Aquela arte. Esse furinho. É para. A arte. Que vai ficar. Aqui. Passar aqui. As mãos. Depois de recortadas. Aqui. A mão recortada. Você vai pegar. Uma daquelas artes de madeira. E colocar. Colar. Aqui na mão. Você abre um buraquinho aqui. Enfia. Com cola. E deixa secar. Ao tempo da secagem. Você vai ter as duas mãozinhas coladas. Já temos aqui as duas mãos e o ombro. Né. Então. Tendo as mãos e o ombro. Nós vamos para aquele tecido. Aqui. Tá aqui. O tecido. Lá. O pão de prato. O resto de camisa. O resto de vestido. O tecido que você tem em casa. O que é que nós vamos fazer. Nós vamos fixar. Essas mãos. E esse ombro. Aqui nesse tecido. Como é simples. A gente. Mede o tecido ao meio. A gente. Divide ele ao meio. Aqui. Então. Quando ele estiver no meio. No centro do tecido. A gente. Pelo avesso do tecido. A gente. Vai fixar. Esse ombro. Aqui. Com cola. Passa cola de isopor. Aqui. Tá. E. Fixa. Aqui. Tá. Depois você. A mão. Da mesma forma. Aqui ao lado do ombro. Você vai passar cola de isopor. Nesse. Nesse pedacinho aqui da mão. Nessa parte aqui da mão. E. Colar. Junta o tecido. Pronto. Espera o tempo de secagem. Você já vai ter aí. A roupa. O ombro. E. As mãos. Coladas. Né. Depois de secar. Né. É isso aqui. Aí eu vou juntar. A isso. A cabeça. Nós já temos o nosso boneco. Pessoal. Veja bem como é simples. E. Já estamos com ele aqui. Agora. Vamos. Adereçá-lo. A peruca. Isso. Vou fazer aqui ó. A peruca é simples. Então. Você vai colar um pedaço de velcro também. Com cola. No. No que você tiver. Um. Outro tecido. Em lã. Uma pelúcia. Pode ser. Um. Fio de lã. Um. Fio de tecido. O importante é estar colado no velcro. Para que ele possa. Chegar. A cabeça do boneco. Ó. Já ficou na cabeça do boneco. Aí aquelas. Outras coisas que a gente tinha colado. Por exemplo. A tampinha. De refrigerante. De pasto. De refrigerante. Qualquer coisa. Você pode usar como nariz. Certo. Ou pode ser a cortiça também. Né. Ou a cortiça você pode usar como. O ouvido do boneco. A gente também vai pegar. Esse pedacinho de vel. Cortar vários pedacinhos de. Tecido. Vermelho. Fazendo. Formatos de boca. Né. Formatos de sobrancelha. Formatos de nariz. Para fixar aqui no boneco. Se você quiser. Pode ter. Se você pode ter velcro vermelho. Ou você pode pegar um pedaço de tecido vermelho. E colar também na boquinha aqui. Que você faz. Né. Aí você teria uma boquinha já. Vermelha. Já colorida. Né. Isso aí vai da criatividade de cada um. Mas a gente vai. Ó. Pega um pedacinho de velcro já. Colocar. Vermelho. Que no meu caso. Coloquei aqui. Já tem uma boca. Pega um. Outro pedaço aqui. Faço a sobrancelha dele. Então. Isso aí. Você vai se vestindo com a criança. Mostrando. Como fazer. Ó. O olhinho. Cola aqui. Se quiser botar um olho. Mas. Já o velho. Também pode. Você vai colocar aqui. Colar no velcro. Ó. Daí a gente já tem o nosso boneco. Preparado. Aqui agora é só pegar. E brincar né. Aí você vai. Modificar. A expressão do boneco. Você vai. Criar vozes. Né. Brincar com a criança. Criar vozes. Você pode fazer uma vozinha de criança. Uma vozinha fininha. Ó. Pessoal. Tudo bem? Tá legal? Pode fazer uma vozinha. Depende do boneco. Depende da irmã. Você vai brincar. Fazendo isso. E as expressões né. Que é o mais engraçado do negócio. Agora ele está feliz. Está normal. Agora ele vai ficar triste. Simplesmente você pega. Tira a boquinha dele. Bota pra baixo. Ele já tá triste. Tá. Acho que ficou triste. Aí a gente pode também. Deixar ele com raiva. Ó. Mais. Mais andado. Não dá. Mais. Tô zangado. Tô muito zangado. Ora, 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 ora. E aí vai da criatividade você fazer. E você pode fazer esse. Pode fazer outros personagens. Pode fazer a família inteira. O pai, a mãe, o filho. Né. Vários personagens. E brincar. Montar o seu teatro. Tudo vai da sua imaginação. Da sua criatividade. Né. O cabelo. Ó. Né. Você pode criar várias formas também. No cabelo. Consegue? Esse aí. O boneco que eu tinha pra apresentar pra vocês. Simples de ser feito. Espero que nesse momento que a gente tá dentro de casa. Quero agradecer a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Por ter feito esse projeto. Arte e Cultura dentro de casa. Pra que nós artistas pudéssemos. É. Num momento que a gente trabalha muito com o público. Não podemos encontrar o nosso público na rua. Já que a gente tá dentro de casa. Se comunicar com vocês dessa forma. E é uma forma também de passar alguma coisa pra vocês. De a gente se vestir. E combater esse vírus que tá aí. Que a gente vai sair vitorioso com certeza. E vamos nos encontrar brevemente na rua. Nos teatros. Fazendo brincando. Fazendo teatro. Tá bom? Espero que vocês se divirtam. Que aproveitem bastante essa brincadeira. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acordo todo dia. Sem querer ir trabalhar. Eu levanto já cansado. Nasce o sol do meu pesar Quando eu durmo no caminho Em alguma condução Eu me perco em levante e o luz No balanço do vagão Eu me perco em levante e o luz No balanço do vagão Quando eu chego no trabalho Sou tratado como um bicho Antes fosse um cão de voar Errando e virando lixo Passageiros acanhados Numa sina de ilusão Não quero ser boi de piranha não E nem bucha de canhão Não quero ser boi de piranha não E nem bucha de canhão Não quero ser boi de piranha não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL